oi então esse vídeo é pra quem quer ver idéias de caminhos recicláveis para cachorro as coisas mais fofas e econômicas recuperação de lixo fica até o final do vídeo pra você ver tá jóia oi pessoal meu nome é milena esse é o canal mila dicas e eu decidi criar esse canal até eu tenho um certo tempo já que eu tenho ele no youtube mas agora que eu decidi cara eu vou compartilhar o que eu gosto de ver na internet os meus amigos sabem que eu adoro buscar coisas tenho duas fanpages até né que eu compartilho idéias bacana eu acho que o que é bom a gente tem que dividir então esse canal vai ser oportunidade de eu compartilhar com mais gente aquilo que eu acho de bacana na internet e hoje eu decidi dividir com vocês o vídeo sobre casas caminhas recicláveis né tem coisas que para muitos é lixo e para quem é criativo consegue transformar em luxo essa frase é até clichê transformando lixo em luxo mas deveria ser o nosso jargão é para combater o desperdício não é isso então hoje eu vou começar mostrando essa casinha essa caminha aqui olha olha essa caminha e olha olha que coisa mais fofa de pneu pneu colocou o acabamento uma almofadinha e a cachorrinha tá ajudando né olha que coisa fofa precisa de mais é muito lindo vou mostrar outro modelo para vocês agora olha olha que coisa é muito bom viu viu simples cortadinho pneu com almofadinha bonitinho e você reaproveita um pneu o que era perdido agora se transformou numa cama legal né então vamos para o próximo olha esse que bonitinho do menininho e com assim ainda de travesseiro acha uma amiga que costure ou você mesmo faz um travesseiro igual a esse aqui e vai ficar linda a caminha do seu pet tá vou para o próximo esse aqui é um trabalho que eu encontrei na internet e aí é um grupo social que faz é esse esse trabalho de reciclar pneus transformando em casa em casa em casa em caminha para cachorro muito bacana trabalho parabéns para equipe que trabalha com esse com esse formato de reciclagem né que tenham mais pessoas que reaproveitem o lixo transformando a vida dos animais na rua vamos lá olha esse gente olha que lindo esse aqui a pessoa não teve muito trabalho né só pintou pneu de rosa simples não teve muito trabalho jogou um travesseirão lá dentro e quem tá bonita ali dentro linda né é um simples e que básico agora olha esse de caixote não tem desculpa para dizer que não tem como fazer uma caminha olha caixote de fruta colocou o travesseiro tá esse aqui é um exemplo também só da caixinha colocou uma almofadinha caminha feita outro ó esse já tá personalizado ó já tá enfeitado e tudo olha que fofinho lindo né esse aqui já é de papelão se reveste com tecido com o que você tiver para ficar bonitinho quentinho e você também tem a oportunidade de aproveitar aquela caixa que é para o lixo fazer na caixinha o último não menos importante papelão sem nenhum revestimento fez a portinha colocou ao ao pra dentro tá pronto então fica pra vocês aí a sugestão as idéias caso goste dá um like se inscreve no canal se tiver alguma sugestão comenta lá embaixo e aí vou preparar já outro vídeo bacana para dividir com vocês tá bom beijo tchau